Iniciando mais uma viagem, rumo a Santa Rosa, embarcação regional, com descendo a Santa Rosa, 9 de março de 2020, 14 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Vamos fazer uma visita panorâmica lá na Santa Rosa, breve, mas necessária para fechar o chave de ouro, a minha estada aqui na região de Tabatinga, Santa Rosa, é um distrito que fica no Peru, fica no Peru. Então nós vamos sair nessa direção aqui, pelo rio Amazonas e vamos ao Peru, agora é uma viagem internacional, já pensou? Viagem internacional, internacional, vou fazer nesse momento, aqui pelo rio Amazonas, rumo ao Peru, partindo de Tabatinga para o distrito de Santa Rosa, do outro lado do rio, uma viagem que dura aí uns 5 minutos, e a internacional duração uns 5 minutos. E vamos embora. Aqui, estou na proa, tomando a brisa, essa tarde escaldante. Agora, aqui na proa, me torna-se muito agradável, confesso. Então vamos lá. Vamos lá. Então, uma santa roda. Santa Rosa, peru. Olha lá o rio. É lá do outro lado, naquelas casas, tal, não tem uma pena, lá. Vamos ver que a gente vai conseguir ir lá em Santa Rosa. Aqui eu já pintei e bordei aqui nessa região. Naveguei, também de carroça, tinha 5 de anos. Fiz uma viagem de carroça internacional, hein? É verdadeira, hein? Estou de bola, hein? Entre Tabatinga e Letícia. Aqui no chaculejo do barco. Comandante Safira, comandante Safira, comandante Safira, partindo de Tabatinga, rua Santa Rosa, peru. Aos 9 de maio, sofre. Desde 2020, às 14 horas, tem mais uns quebradinhos. Aqui em Santa Rosa, Tabatinga e Letícia, são as três cidades do D5, que compõem a tribo suplanteira Brasil, Peru e Colômbia. Ou Brasil, Colômbia e Peru. Colômbia fica ao lado do treino do Letícia. Não sei se eu falei Letícia. A gente deve estar viajando. Chamamos lá Santa Rosa, Letícia e Tabatinga. As três cidades que compõem a tribo suplanteira, que está aqui na... O troteiro, sendo que tem no meio aqui o meio Amazonas, entre Letícia e Santa Rosa e entre Tabatinga e Santa Rosa. Agora, entre Tabatinga e Letícia, não tem nenhum rio, não tem montanha, não tem nada. Então, estamos com uma divisa assim, não tem nenhum rio, não tem nenhum rio, não tem nenhum rio, não tem nenhum rio. Então, estamos chegando praticamente em Santa Rosa, que é muito perto. E, nessa tarde, segunda-feira, segunda-feira, nove de março de 2020, amanhã, terça-feira, dia 10, quarta-feira de agosto. Já vou embarcar para Manaus. Então, quarta-feira, eu vou embarcar para Manaus. E, hoje, eu estou procurando aqui a minha estada aqui, nessa região. Não sei como é que eu vou estar amanhã. Amanhã, pelo que for, eu não vou ter nada para ter. Vou ficar no hotel o dia todo. Essa é a que é. E, olha. E, isso aqui é pior. Então, vamos lá no... No bronzeiro. Vamos lá no bronzeiro. Espera aí, gente. Vai, aqui no barco, está cheio de erros lá. Então, vamos lá no barco, está cheio de ele. Terminando o기는izador. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá.